é isso aí galera sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal paulão funileiro diretamente de franco interior estado de são paulo pessoal esse vídeo resolvi caprichar pra vocês fazer um remendo no soalho do opala remendinho até chatinho de ser feito tá que ele tem ali umas curvas compostas tem curva reversa tem vinco no meio tá bem trabalhadinha mas eu explico aí pra vocês em detalhes o que a gente está fazendo vale a pena assistir você que gosta de modelagem de chapa essa eu fui bem detalhista aí eu vou tentar fazer vídeo mais assim tá pegar uma peça faz né marcia detalhes ali fala alguma coisa alguma coisa explica direitinho que eu reclamo que os vídeos é só ele trabalhando só ele trabalhando só ele trabalhando parece que meio que fica fica chato né é que quando estava eu e o zé o mate eu tinha que ficar dividindo entre os dois não tinha tempo da gente parar ali não é nem parar é conversar falar com você e a barulheira em volta também muito difícil ele ficava indo lá e aqui a gente não tinha tempo pra explicar direitinho agora vou tentar fazer melhor aí explicar para vocês tá certo espero que vocês curtam o vídeo aí se curtiu o vídeo tem que fazer mais inscreva-se no canal aperte o sininho de notificação tocar fala do zé na cabeça eu já ia falar igual gente inscreva-se no canal e faz favor pra mim é vai lá confirma confere se vocês ainda são inscritos porque tá acontecendo de novo do youtube desinscrever as pessoas tem bastante pessoa que fala nossa eu fui lá olhar e eu não tava inscrito então faz esse favor confere lá ver se vocês estão inscritos direitinho se não é se inscreva por favor que ajuda bastante a gente aperta o sininho de notificação é compartilhe esse vídeo comenta aqui embaixo comenta lá tá pessoal porque a gente é eu tanto eu quanto a mais que a gente lê todos os comentários tá o que dá pra responder a gente responde e eu também tô fazendo vídeo já também respondendo aqui às vezes no instagram e alguma coisa eu vou responder também nos vídeos tá certo e se você não comprou a cota da strike lá vai lá a compra logo logo aí né a gente já sorteia ela quanto mais rápido melhor quanto mais rápido a gente vender mais rápido a gente vai sortear ela e quanto mais cota você comprar mais chance você vai ter de ganhar exatamente ó vira aí tô aprendendo de a a a a o marketing fazendo um curso milton neves milton neves de jabá tá certo então bora pro vídeo e não esquece hein mão na lata galera eu dei uma limpada aqui ó a chapa tá bem contaminada foi feito remendinho aqui os dedos fez uma saudinha mas eu não gostei tá a gente vai fazer esse pedaço aqui de novo eu pego um pedaço de chapa ali nova tá e vamos modelar essa chapa pessoal primeira coisa que eu preciso fazer aqui é acompanhar esse nível esse desenho tá porque depois eu vou passar na vinqueira e já é bom tá no formato porque a vinqueira acompanha o formato da peça então aqui de que a gente faz aqui já é dar um um formato pré formato aqui na peça tá mais um pouco com aqui é mais um pouquinho aqui tem uma quina peraí tô com a bigorna errada aqui é a reta eu preciso é e e e e e e o que que eu preciso? eu preciso saber onde é que começa o desenho aqui tá então vamos marcar aproximadamente aqui então eu sei que o desenho comece mais ou menos aqui pegar uma régua que consiga fazer a curva que eu tenho uma régua de plástico tá pessoal bem fininho então na hora que eu apertar que ela vai acompanhar o desenho tá então é isso tá vendo essa réguinha ela tem um monte de risquinho que eu uso como padrão aqui tá ó aí eu consigo acertar tá vendo ó ali ó deixo mais ou menos a mesma distância tá pessoal de fora a fora e aí eu risco aqui ela vai dar uma afinada assim tá é o padrão da matriz ali pessoal na hora que eu passar na matriz ali ela vai esticar essa peça vai deformar essa peça aqui e do lado aqui então interessante aqui é você já dá uma esticada nesse centro aqui para que ela deforme menos tá e aí aqui a gente tem se fosse no martelo tá pessoal saco de areia você põe um saco de areia aqui deixa eu pegar um martelo arredondado e tal esse é esse joguinho que a gente compra de martelo se você não tem a funcionadeira ali né pouca gente vai ter você vem com martelo pessoal e estica essa parte aqui ó e já dá uma pré-esticada tá vendo aqui ó já tá dando uma deformada mas aqui eu vou mostrar para vocês que aqui eu tenho matrizes que eu consigo esticar a chapa mais fácil o que que é essas ferramentas pessoal essa ferramenta ela é a mesma coisa do martelo ali do taço do da amostra ali para você fazer se você não tem ela você faz ela você faz manualmente o que que acontece é o tempo tá pessoal é o tempo que você vai levar para fazer pessoal tá aqui ó eu tenho uma matriz aqui eu fabriquei tá vendo ela tem uma borracha aqui ó tá e aqui é uma matriz redonda tá bom o que que eu faço aqui agora eu ponho a matriz redonda embaixo tá que ela tem um é mais comprida e essa com a borracha já tem uma manutenção porque tá vazando aqui já tem que trocar retintor mas baixa aí pessoal você deixa só encostando por enquanto tá só encostadinho Que aí depois daqui você não precisa apertar muito Por enquanto Posicionei Dou só uma encostadinha aqui, ó Não precisa apertar, não E aí, pessoal Eu venho agora Nessa área que eu já demarquei, tá? Eu venho E aqui eu peço Tá vendo, pessoal? Eu já estou esticando a peça Praticamente o desenho que você tem que fazer lá Aqui eu dou uma pressãozinha a mais Tá vendo, ó? Eu já estiquei a peça E ela manteve o formato aqui Tá? É claro que ela deu, ó Deu uma curvada boa Agora a gente vem acertando aqui E na hora que eu passar na vinqueira ali Eu dou uma corrigida também Na mão ali, tá? Então é isso, ó Percebe? Deixa eu pegar a régua aqui Vocês vão ver que ela Manteve, ó Muito pouco Tá vendo, ó Muito pouco Ela curvou Essa chapa muito pouco Então agora Eu vou pra vinqueira aqui Pra Pra vinqueira E eu tenho uma peça Deixa eu ver se é a mesma linha Ó, pessoal Bem parecido Mostra daqui assim, ó Matheus De cima Tá vendo lá, pessoal? Bem próximo A esse desenho E agora eu vou colocar lá E eu já marco as quinas O cantinho aqui, ó Agora eu vou marcar Esses cantinhos aqui, ó Pra deixar mais vivo Tá? Porque aqui ele tá arredondadinho Agora eu deixo ele vivo E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E aí, vamos ver se vai dar certo, né pessoal? E aí, vamos lá. Pessoal, ó, essa curva aqui é mais difícil de fazer do que essa ponta, tá? Então, eu tô acertando. Agora eu vou descer mais um pouco aqui, ó. Ó, filma de lado aqui, meu filho. Ó, agora eu vou descer mais um pouco. Volto. Opa, como é que eu não posso sair do trilho? É isso, tá pessoal? Agora aqui eu acerto. O cantinho aqui. Agora tem uma peça, ó. Já tá... Então é isso. Agora, pessoal, é fazer o corte e soldar essa peça lá. Vamos fazer redondo aqui, pessoal. Vamos fazer redondo aqui, pessoal, pra não puxar. Como assim não puxar? Você fazer aqui, ó. Se você fizer um de quina aqui, ó. Fazer uma emenda de quina, assim, ó. Na hora que você soldar esse ponto, a chapa vai puxar nessa direção, nessa, nessa, em todas as direções, entendeu? E aí ele fica ou afundado ou alto aqui. Se você faz a curva, tá? Se você faz a curvinha, a chapa vai puxar nessa direção e nessa direção. Puxar menos, vai puxar menos. Aí pra rebater fica muito mais fácil. Tá? Sempre que puder fazer, faça redondinho, que vai ficar melhor pra soldagem. É só fazer a quininha aqui, tá, pessoal? Aí você põe lá, ó. E uma arca. Aqui, também, ó. Também eu posso fazer, tá? Deixa eu marcar aqui. Posso tirar a curvinha aqui também. E aí, ó. Aqui, ó. Como tem áreas diferentes aqui, tá? Tamanho diferente. Você põe um disco. Deixa um punhado de disquinho aí com tamanho diferente. A curva aqui vai ser muito difícil fazer ela no disco, tá? Então, provavelmente, eu uso a sabre pneumática, tá? E agora, outra coisa aqui, pessoal, é que tem aqui. Mostra aqui pra eles aqui, Matheus. Tem uma chapa aqui, ó. Por baixo, tá vendo? Eu tenho que tomar cuidado com essa chapa pra não cortar, tá certo? Que é a chapa que vai o cinto de segurança. Então, eu tenho que fazer um corte aos poucos. Não posso ir cortando de uma vez, não. Então, eu tenho que fazer um corte aos poucos. E aí, ó. Então, eu tenho que fazer um corte aos poucos. Galera, tá aí. Agora que eu vou limpar, tá? Fazer a curvinha aqui. E aí, a gente já vem soldando essa peça, tá? Ó. Tá ok? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tá difícil de pegar uma posição de corte. Ó, tá? Ó. 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 Vamos lá. Vamos agora soldar aqui, dar uns pontinhos, tá pessoal, acertando e depois soldar na tigre. Pessoal, agora vou limpar aqui, vou passar um preto fosco vinílico, tá, por dentro. Não faz sentido preparar o epóxi para essa áreazinha aqui só, tá, mas o preto fosco vai proteger também. E depois eu venho por trás aqui, ó, e jogo o epóxi aqui para entrar aqui dentro, tá. Bom, pessoal, aqui ó, eu passei pincel mesmo, tá, agora a gente é só colocar e soldar. Pessoal, primeiro eu começo com a mig, tá, porque a mig me permite com uma mão alinhar e com a outra mão dar um pontinho. Aí eu dou uma série de pontos já, já travo essa peça, tá, para não empenar muito. E aí depois eu venho com a tigre e vou ligando essas de um ponto no outro, tá, vou soldando de um ponto no outro que a gente já fez. E aí eu consigo fazer a solda aqui com o mínimo de empenamento possível, tá. Então é isso, ó. Agora aqui, ó, eu consigo alinhar com a mão e dar o pontinho com a mig. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Galera, ó, aqui no corte acabou ficando um pouco mais longe, tá. Então, aqui eu posso vir soldando na mig, porque na tigre é um pouquinho mais complicado você fazer preenchimento em chapa fina, tá. E com a mig é muito mais fácil. Aqui eu vou diminuir um pouquinho a amperagem e eu já consigo fechar isso aqui. Daria para fazer inteiro, tá, na tigre, na mig. Mas a mig é uma solda um pouco mais dura, então ela, para dar acabamento depois é mais difícil. Esse pedacinho aqui, tranquilo, eu soldo, depois eu dou acabamento. Aqui é onde eu fiz esses pontos, pessoal, depois eu tenho que tirar esse pontinho, desbastar ele, deixar ele bem plano, porque na hora de soldar com a tigre, ele atrapalha e aí fica uns caroção na solda, tá. Então, na solda da tigre. Você vem, depois eu venho aqui e desbasto ele, tá. Então, vamos lá. 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 Galera, tá aqui, tá? Tá acabado. Terminou, tá? Agora é acabamento depois para a gente aplicar a epóxi, tá? Vamos dar uma limpada nessa área. Pessoal, aqui, eu acho que não vou tirar agora, porque não faz sentido tirar agora e deixar a lata desprotegida, tá certo? Então, primeiro vou soldar. Então, primeiro vou soldar as partes e depois eu venho e protejo a chave. Eu só vou dar um acabamento. Eu vou dar um acabamento, dar uma limpada nessas áreas onde a peça vai ser soldada. E aí, tá? Eu vou dar uma peça ser feita, que foi bem rápido, né, Matheus? Eu podia ter feito ela ao vivo aí para vocês. Fala aí para mim, o que vocês acham? De repente, a gente vem até um dia de noite também aqui para falar, conversa com os vizinhos já, explica, olha, vai fazer uma pecinha ali e fazer uma peça à noite para vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acham dessa ideia, se vocês assistirem também, né? Tem que ver se assistem. É, porque quando vai fazendo, pode ir respondendo perguntas. É uma aula, seria uma aula rapidinha. É, é isso, tá? Aí, ali vai perguntando, a gente vai respondendo, tá certo? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu o vídeo, tem que fazer, mas... Inscreva-se no canal, acesse... Nossa, inscreva... Eu ainda estou meio confusa. Inscreva-se no canal, aperte o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo, comenta aqui embaixo e deixa o like para a gente, tá? E segue as redes sociais aí. A gente está presente em todas as redes sociais, pelo menos nas margens importantes. E a gente está lá dando a cara, essa beleza que vocês estão vendo lá também. Tá certo, galera? E espero que vocês tenham curtido o vídeo. Já falou, né? Não escreve, hein? Não escreve? É a Márcia, a Márcia. A loireça dela está passando. Ah, sai fora, senhor. E não esqueça, hein, galera? Mão na lata.